O governador do estado de Santa Catarina lançou neste dia 5 de janeiro de 2021 o programa Recomeça SC. Foram liberados 30 milhões de reais para estimular a reconstrução das empresas afetadas nas cidades declaradas em estádios de calamidade pública. São elas Presidente Getúlio, Rio do Sul e Ibirama. Nesta ocasião o governador Carlos Moisés assinou também a ordem bancária no valor de 2.995.901 reais com 58 centavos para a revitalização de quatro principais ruas da cidade de Presidente Getúlio. Para mais informações assista o vídeo até o final, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para receber aviso do Youtube sobre os novos vídeos aqui do canal. Vamos lá, assiste a matéria completa. O governo do estado, através do BADESC, lança hoje o programa Recomeça SC. O programa Recomeça SC tem por objetivo estimular a rápida reconstrução das empresas localizadas em municípios atingidos por desastres naturais através de financiamento de capital de giro. O programa tem como público-alvo, micro, pequenas e médias empresas, instaladas em cidades com decretação de situação de calamidade pública e diretamente atingidas. O valor dos créditos varia entre 30 mil reais e no máximo 200 mil reais. Com valor total de 30 milhões de reais destinados exclusivamente aos municípios de Rio do Sul, Ipirama e Presidente Getúlio. A taxa de juros será 100% subsidiada pelo governo do estado, através da disponibilização de 5,3 milhões de reais. Convidamos o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para proceder à assinatura da medida provisória, o representante do presidente do BADESC, diretor Paulo Renato Vieira Castro, o prefeito e os parlamentares presentes, para participarem do ato. Obrigado. Aplausos Também nesta oportunidade, o governo do estado, através da Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, assina a ordem bancária para a revitalização das ruas do Tijernes, Mirador, Johannes Breitrich Lemberg e Nereu Ramos. Trata-se de ruas importantes para a cidade, com grande circulação de pessoas, concentração de comércio, mercados e indústria e acesso às escolas e acesso aos municípios vizinhos. Atualmente, as ruas Urquidrich Lemberg, Mirador, Johannes Breitrich Lemberg, possuem pavimentação asfalto, porém bastante deterioradas e com falhas no sistema de treinagem, o que representa um alto custo de manutenção para a administração municipal. Já a rua Nereu Ramos é pavimentada com paralelipígros, bastante avariados e com problemas na treinagem. A revitalização dessas duas, dessas vias, compreende a pavimentação asfáltica, drenagem puvial e sinalização, o que resultará em melhores condições de traficabilidade e maior segurança para todos os moradores da região. O valor total de investimento é de R$ 2.995.901,58. Convidamos para presidir a assinatura da Ordem Bancária, o Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e para conceder a assinatura ao Coordenador Regional, Sérgio Joel Lunes de Araújo, que representa nesse ato o Secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira. Convidamos o Prefeito e os parlamentares presentes para participarem do ato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.